Olha, está no Código de Trânsito Brasileiro, né? O CTB. Os ocupantes de um veículo automotor com mais de quatro rodas que não usarem o CID de segurança cometem infração grave. Isso rende cinco pontos no prontuário e o valor da multa é de R$ 195,23. Mais grave que isso é correr riscos de sequelas de acidentes ou até morrer. Olha a reportagem sobre o CID de segurança aqui. É o balanço geral e a prestação de serviço. Balança! A regra é para ser seguida. Todos os ocupantes de algum veículo com quatro rodas ou mais têm de usar o CID de segurança com ele em movimento. E quem não obedecer pode ser pego em uma fiscalização. A fiscalização acontece junto com as blitz, que são operações que a gente faz de conjunto com a Polícia Militar, uma vez que essa infração requer a abordagem do veículo para providenciar que a irregularidade seja sanada. A infração é grave no código, com cinco pontos na habilitação do condutor e mais a prioridade do valor, né? Peculiar aqui de R$ 195,00, que vai ter que arcar com essa consequência, né? Mas o valor e a pontuação, ela vem com um caráter educativo. Que a ideia do código é preservar a vida, né? Por causa da questão do acidente. No impacto, o passageiro que não está usando o cinto, ele vai ser lançado para fora do veículo ou contra as partes do veículo e acabar machucando. Dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apontam. De janeiro a junho de 2024, Minas Gerais registrou 63.584 infrações por motoristas ou passageiros circularem sem o cinto de segurança. O número é considerado preocupante. Um dado que a gente costuma falar e passar como informação, um carro a 60 km por hora é a mesma coisa da pessoa estar se lançando do terceiro andar de um prédio. Então, quer dizer, aqui na cidade a média de velocidade é 40 km por hora, então é como se a pessoa estivesse se lançando de um prédio do segundo andar. E aí, quer dizer, você teria coragem de andar ou se lançar de um prédio do segundo andar, sem nada te segurando, é mais ou menos o que você faz quando está dentro de um carro e em alta velocidade, 60, 40 km por hora, e se sofrer um acidente, você vai acabar sendo lançado contra as partes do veículo ou até para fora do veículo. Só em Governador Valadares, no ano passado, foram registradas 743 infrações de motoristas não usando o cinto de segurança, além de 316 infrações por passageiros. O dado é ainda mais preocupante quando olhamos os números parciais de 2024 até agora. Só entre janeiro e julho, a cidade registrou 583 infrações do tipo para motoristas, quase o total de registros de 2023. Ainda neste primeiro semestre, também foram registradas 159 infrações por passageiros que usavam o cinto de segurança. Este especialista de trânsito explica que não usar o equipamento pode ser fatal. Existem estudos que falam que o seu corpo, o peso do seu corpo, é multiplicado 10 vezes. Tem estudos que falam que é 20 vezes, mas digamos que seja apenas 10 vezes. O peso do seu corpo é multiplicado 10 vezes e é lançado para frente num peso multiplicado por 10. Ou seja, dependendo da velocidade. Imagina uma velocidade simples, 50 km por hora, o seu corpo, você tem ali 50 kg, uma pessoa leve ou uma criança, que esse peso é multiplicado por 10, vai a 500 kg. Ele é jogado para frente contra o motorista que está ali utilizando o cinto, mas ele não está. Então ele foi projetado e isso vai ocasionar graves lesões e até morte. Porque imagina você dirigindo um veículo e um peso de 500 kg vindo sobre você. Então é por isso que muitas pessoas morrem mesmo tendo dois ocupantes ali utilizando o cinto. Jerônimo explica que o atual cinto de três pontos é resultado de mudanças e adaptações que foram feitas no equipamento ao longo dos anos. O primeiro cinto de segurança, quando foi projetado, ele era, diga-se de passagem, verdadeiramente um cinto mesmo, na questão ali de ser o famoso cinto subabdominal. Ele vinha só na região do abdômen, prendendo o condutor e o passageiro no veículo, mas ele não segurava o seu tórax, o seu tronco ali. Depois ele evoluiu para o famoso cinto diagonal, passando aqui na região do tórax, prendendo o peito, de forma que a pessoa não ia para frente, porém não estava segura, porque dependendo de um capotamento, como não tinha o cinto embaixo de segurando, você podia ser lançado para fora do veículo saindo de lado. Constatando que nenhuma das duas versões era eficiente, em 100%, fizeram a unificação das versões, formando e criando o famoso cinto três pontos. Esse que de fato é eficiente, te prende no tórax, te prende embaixo. E é muito importante a gente saber que, além da questão da infração, a segurança é mais importante. Outro cuidado fundamental em relação ao uso dos cintos de segurança é com relação às cadeirinhas de bebês. O ideal é que a pessoa prenda o cinto de segurança na cadeirinha, envolvendo a cadeirinha e a criança não confiando somente no cinto da cadeirinha. Então, o cinto vai afivelar a cadeirinha e o corpinho da criança. Porque pode acontecer desse cinto da cadeirinha, embora a cadeirinha seja projetada para tal segurança, não seja forte o suficiente para segurar o corpo da criança num impacto, numa colisão frontal. E o Departamento de Trânsito de Governador Valadares reforça. Para um trânsito mais seguro, use o cinto de segurança. A nossa orientação é o uso. No caso de veículos automotores, ele é obrigatório. No caso, dentro da cidade, só o veículo de transporte urbano, que são os ônibus coletivos, que tem a obrigatoriedade de estar utilizando o cinto de segurança dos passageiros. Mas nos outros veículos, todos eles têm a obrigatoriedade de estar usando o cinto de segurança, porque é uma questão de segurança para os ocupantes do veículo. A gente vê aí que agora as vias estão ficando... a pavimentação está melhorando. Então, a tendência é que o trânsito tenha uma fluidez melhor, porque o trânsito vai fluir, porque a pavimentação está boa. A média de velocidade acaba aumentando. Então, para garantir a segurança dos usuários, o interessante é que todos venham a utilizar o cinto de segurança. É, mas não vai nessa de ver o asfalto pretinho, limpinho, e sentar o pé, não. É 30, 40, né, Lamone? Continuar com prudência. Tem o pedestre que está atravessando a sua frente, tem o ciclista, tem o idoso. Vamos ter cuidado com isso aí.